Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, Conselheiro Daniel Goulart, a Primeira Câmara julgou 64 processos da pauta nº 41 na terça-feira, 29 de março. Os demais integrantes da Primeira Câmara, Conselheiro Sérgio Cardoso e Conselheiro Francisco José Ramos, o Conselheiro Substituto Maurício Azevedo e o Procurador de Contas José Gustavo Ataíde também participaram remotamente. Foram aprovados a concessão de pensões, aposentadorias, editais de concurso público e balancetes. A pauta completa da sessão, com todos os processos que foram apreciados, pode ser conferida no site do TCM e também na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Apoio